Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas seu tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, as dadas não falam de outra coisa. Fica que o senhor curou minha irmã e não me cura. Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, rapaz. O senhor já sente a presença do doutor Fritz? Às vezes você não pode ouvir essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Letty e os meninos. Para! Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico não. O médico é o doutor Fritz. Longe de mim, quer ganhar dinheiro em cima de quem está doente. Nem lembro da última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem, porque eu estava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com outro. Mais da metade do tempo não sou eu que estou aqui, eu careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho.